Olá estudantes, sejam todos muito bem-vindos em mais uma aula de projetos na escola. Olá, eu sou o professor Emerson, professor de Educação Física, estou aqui novamente na companhia dos professores André e também do professor Zampier. Tudo bem, professor André? Tudo bem e você, professor Emerson? Tudo bem também, professor Zampier, tudo bom? Tudo certo. Muito bem, então, pessoal. Na aula anterior, nós fizemos aqui uma abertura, um bate-papo com os professores, falando um pouco sobre o projeto de xadrez nas escolas aqui da Rede Municipal de Curitiba. Inicialmente, o professor André, junto com o professor Zampier, apresentaram um pouco desse programa que é desenvolvido dentro das escolas e também alguns dos grandes eventos que são realizados aí em parcerias com a Federação Paranaense de Xadrez e outras instituições. A partir de então, na aula anterior já, o professor Zampier iniciou aqui uma proposta de ensinamento do jogo, especificamente de xadrez, já com uma metodologia. E hoje o professor Zampier vai dar continuidade, então, explicando sobre as peças do jogo de xadrez e entre elas, professor Zampier, nós vamos falar hoje sobre... Sobre a dama. Sobre a dama, né? Então, na aula passada, né, professor André, nós falamos sobre o rei e hoje, então, o professor Zampier vai aqui dar um aprofundamento técnico sobre a movimentação da dama. É isso aí, professor? Perfeito. Isso mesmo, professor Emerson. Então, eu queria começar relembrando o que nós falamos na última aula. Então, se vocês olharem ali na nossa tela, eu coloquei o último slide que nós conversamos na última aula, que eram as regras do rei. Então, a primeira regra é que o rei nunca pode ser capturado, de maneira alguma. Eu até brinquei que o rei só sai do jogo de xadrez quando ele vai no saquinho para ir embora, mas durante o jogo ele não sai do tabuleiro. Então, ele não pode ser capturado, não sai do tabuleiro. Ele não pode ficar em xeque quando ele termina o movimento dele. Então, até terminar o movimento dele, ele não pode ficar em xeque. Então, por exemplo, se eu dei xeque no rei do professor André, o professor André é obrigado a tirar o rei dele de xeque. E também nós falamos sobre o movimento do rei, afinal, como ele se movimentava e como ele capturava no nosso tabuleiro. Falamos que o rei anda de uma em uma casa para todas as direções, mas ele não pode, então, ficar em xeque. Ele não pode ficar ameaçado. Paramos nisso. E antes nós tínhamos falado sobre o tabuleiro, né? Que é o nosso campo de guerra e que é a parte mais importante, né? Eu preciso saber onde eu vou jogar, né? Quando eu vou jogar um outro esporte, por exemplo, o futebol, eu preciso conhecer o campo, né? Senão não sei nem o Chico Gol, não é verdade? E no tabuleiro de xadrez, não, eu preciso conhecer o tabuleiro de xadrez. Nós até fizemos uma brincadeira de cor de casas, né? Fizemos esse joguinho e vocês construíram o tabuleiro também. Ficou uma proposta para que vocês pudessem construir esse tabuleiro. Antes de começarmos e passarmos para a nossa próxima peça, eu coloquei algumas perguntas aqui na tela. Vamos ver se vocês estão afiados, professores André e professor Everson. Então, a primeira pergunta é, o tabuleiro de xadrez tem uma forma que ela é geométrica. Que forma é essa? Ela é um retângulo ou ela é um quadrado? Quem é que se arrisca a responder essa? Essa eu respondo, professor Everson. Já ia falar que eu respondia, mas o professor Everson foi mais rápido. Foi mais rápido. Hoje a alternativa B é quadrado. A alternativa B é quadrado. E aí, você de casa também concorda com essa? Alternativa B é quadrado. Professor André, concorda? Concordo. Vamos ver. Opa, resposta certa. Muito bem, muito bem. Está de parabéns, professor Everson. Está afiado, professor Everson. Próxima pergunta na tela. Quantas casas tem o tabuleiro de xadrez? E aí, fica um pouco mais difícil. Aumentei as alternativas agora. Letra A, 32. Letra B, 68. Letra C, 64. Ou letra D, 80. Sua vez, professor André. Olha, agora que ficou mais difícil, passa para mim, né? Claro, claro. Tudo bem, vamos lá. Então, letra C, 64 casas. Letra C, 64 casas. Será que o professor André acertou? Concorda, professor Everson? Concordo, concordo com ele. Muito bem, ponto. Vocês estão afiados, estão perfeitos. Estamos afiados. Perfeitos. Prestaram atenção na minha última aula. A gente acompanhou de perto a aula passada. Muito bem. A próxima pergunta está na tela. O rei pode ser capturado? Essa é fácil. Pergunta de sim ou não. O rei pode ser capturado? E aí, professor Everson? Não. Não. Não pode. Não? Professor André, confirma? Não. Não pode ser capturado. Certa a resposta. Perfeito. O rei não pode ser capturado. Lembra que ele leva, toma cheque e aí ele tem que fugir desse cheque. Alguma das alternativas que eu vou relembrar com vocês, mas ele tem que fugir de cheque. Não pode ficar em cheque. Perfeito. Próxima pergunta. O rei pode ficar em cheque ao final do seu movimento? Deixa eu explicar bem essa pergunta. Então, eu estou jogando e aí eu dei cheque no rei do meu amigo. Quando é a vez dele, ele tem que fazer o movimento. Ele pode deixar o rei dele em cheque e fazer outra coisa? Sim ou não? Boa pergunta. Eu acredito que é não. Não? Não. Eu também digo que não. Ele não pode fazer outro movimento a não ser tirar o rei dele do cheque. Perfeito, professores. Resposta certa. Lembrando, então, que o que acontece? Eu nunca posso deixar o meu rei em cheque. Ele pode tomar em cheque, mas eu tenho que escapar. É a única coisa, inclusive, olha que curioso, o único movimento no xadrez que eu sou obrigado. Todos os outros movimentos no xadrez eu faço porque eu penso que é uma melhor estratégia, penso que é uma melhor jogada. Mas, quando eu estou em cheque, a única coisa que eu tenho que fazer, eu sou obrigado a tirar o rei de cheque. Professor Zampierre, é importante aqui uma dúvida que me surgiu, né? Claro. Quando o meu rei está em cheque, eu preciso obrigatoriamente mexer o meu rei ou posso mexer outra peça para tirar o meu rei do cheque? Calma lá, professor. Vamos chegar nela. Ah, que bom. Vamos chegar nela. Boa pergunta. Vamos chegar nela. Muito bem, professor Zampierre. Eu já estava ficando aqui ansioso. Mas é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Vamos continuar, então. A próxima pergunta é, o rei pode chegar perto de outro rei? Sua vez, professor André. Não, o rei não pode chegar perto de outro rei. Não pode chegar perto de outro rei. Não pode. Lembra que nós falamos sobre isso também na aula passada, que eles são inimigos completos. Então, eles não chegam a uma casa de distância ao máximo que eles podem chegar. O rei não chega perto do outro rei nunca. E a última pergunta desse nosso jogo aqui é se o rei pode dar cheque em outro rei. O que vocês acham disso? Ainda bem que essa vez é a pergunta do professor Everson, né? Ah, e aí colocando o professor Everson na fogueira. E aí, professor Everson, você acha que um rei pode dar cheque no outro rei? Bom, pela explicação da pergunta anterior, se ele não pode chegar próximo, então, teoricamente, também não pode dar cheque. Não pode dar cheque. Perfeito, certa resposta. Então, o rei não pode dar cheque no outro. Inclusive, responde a nossa última pergunta, né, professor Everson? Da última aula, paramos nessa pergunta, não foi? Se um rei podia dar cheque no outro rei. E a resposta é não, porque eles não chegam nem perto. Lembrando que o movimento do rei é uma casa de cada vez. Então, o que acontece? Se o rei não chega perto do outro, ele nunca vai conseguir capturar o outro. Ele nunca vai chegar perto do outro. Nem vai dar cheque capturando um pode mesmo. Então, nem dá cheque. Perfeito. Passamos, então, o rei. E aí, nós começamos uma nova peça. Diga lá, André. Ufa, né? Ufa, essa... Passamos pela primeira, né, professor Everson? Agora, vamos lá. Vamos ver se a gente tá craque aí na próxima peça também. A notícia boa é que o rei é a peça mais difícil. Porque ele tem muitas regras que trazem junto com ele, né? Não é só o movimento. O movimento do rei é simples. É uma casa de cada vez. Então, é fácil esse movimento. Mas, é o todo que tem a ver com o cheque, com a não captura, com o não sale tabuleiro, deixa o rei um pouco mais difícil. As próximas peças, eu prometo, vão ser mais fáceis. O desafio, não. O desafio fica mais difícil. A peça que nós vamos ver é essa que tá na tela pra vocês acompanharem, que é a dama ou rainha. Porque esse nome, sério, muita gente chama de dama e muita gente chama de rainha. E deixa eu explicar essa diferença. Quando nós traduzimos o jogo de xadrez, né? Ou quando nós vamos fazer a tradução, nós aqui no Brasil chamamos de dama. E a explicação é porque quando eu vou usar na anotação algébrica, isso vocês vão ver pra frente, eu coloco só a primeira letrinha da peça. Então, eu vou escrever RE4, por exemplo. Porque a peça F foi pra E4. Mas que peça é? O rei ou a rainha? Então, ficou essa dúvida. Então, por conveniência, trocou-se o nome da rainha e colocou-se dama. Então, na literatura, a gente vai achar muita peça, muitos livros com dama e muitos livros com rainha. Não está errado chamar de rainha. Não está errado chamar de rainha. Vai fazer diferença na hora da anotação. Mas isso é mais pra frente. Quando nós estamos jogando, não tem diferença alguma. Eu até explico pros pequenos, do começo, que é rainha. Então, pode chamar de rainha. Fique livre de culpa em relação a isso. Pode chamar de rainha. Tem até, eu falei, né? Nós conversamos na aula passada também sobre uma série que está super famosa que fala o gambito da rainha. Não fala o gambito da dama, né? Perfeito. Vamos olhar na tela? Eu coloquei a rainha de um outro formato ali. Se vocês olharem, o desenho da rainha que está ali é esse tipo de desenho que nós vamos encontrar no tabuleiro. Então, quando nós temos a peça, é aquele desenho anterior. Agora, quando nós temos no tabuleiro digital, na internet, nos livros, nós vamos encontrar a peça assim. Reparem que ela é uma coroa. E, às vezes, a gente confunde o rei e a rainha. E essa confusão acontece mesmo. Mas, para fazer a diferença, para não ter mais essa confusão, é lembrar que o rei tem uma cruz em cima. Então, quando eu olho no tabuleiro, num livro, ou olho no tabuleiro na internet, eu vou olhar. Tem cruz em cima? É o rei. É só uma coroa, é a rainha. Perfeito? Então, a rainha é a peça mais poderosa do jogo de xadrez. Lembram da diferença? O rei é a peça mais importante. A rainha é a peça mais poderosa. Por que ela é a mais poderosa? Ela tem o mesmo movimento que o rei. Ela pode se mover para todas as direções. Para frente, para trás, para um lado, para o outro e nas diagonais. A diferença é que ela pode andar quantas casas forem possíveis. Ela não anda só de uma em uma. Ela pode andar várias casas. Isso deixa a rainha muito poderosa. Olha o próximo slide que eu coloquei. Aqui mostra o poder da rainha. Se vocês observarem ali, olha, as flechinhas, é onde essa rainha que está ali pode ir. Então, olha como ela anda bastante aí, né, professor Everson e professor André? Para todas as direções, né? Super poderosas. Nossa, o que a gente comentou ali, né, do centro do tabuleiro, que era mais difícil da gente saber, né, por conta de estar no centro. Mas a gente vê também que dá uma amplitude de jogo, né? Olha quantos movimentos podem ser feitos, podem ser realizados, quando a peça está no centro do tabuleiro, né? Perfeito. Então, a peça no centro do tabuleiro, ela é muito poderosa, né? Então, olhem ali de novo, vejam quantas casas essa dama, essa rainha, ela pode ir. É muita coisa. É bacana isso. Vamos para o próximo. Nós vamos agora falar sobre alguns detalhes da rainha, antes de continuar ali o movimento. Então, ela pode capturar como ela anda. Ou seja, em todas as direções. Então, se tiver uma peça na frente da rainha, ela pode capturar. Se tiver atrás, nos lados ou nas diagonais, ela pode capturar. Cuidado! Ela não pode fazer curva. Então, eu não posso jogar a rainha para o lado e para cima. Ou para trás e para a diagonal. Isso eu não posso. Eu tenho que escolher o movimento. Então, se eu vou para trás, eu vou só para trás. Se eu vou na diagonal, eu vou só na diagonal. Esse é o detalhe importante. Porque, às vezes, a gente acha que a peça é muito poderosa e que ela pode fazer uma bagunça no tabuleiro. Não é isso. Ela, então, pode andar para todas as direções, mas sempre com esse cuidado de não fazer curva. Ela não pode capturar uma peça da mesma cor. Isso é uma regra básica lá do jogo. Quando a gente começou a falar de xadrez, eu falei disso. Que eu nunca vou poder capturar uma peça da mesma cor. Eu sempre vou alternar. E ela também não pode saltar. Ela não pode pular. E aqui já é uma coisa importante. A única peça que pula no jogo de xadrez é o cavalo. Então, já vai guardando aí. Quando a gente chegar no cavalo, vocês vão ver que o cavalo tem esse movimento diferente. Esse pulo. Eu coloquei aqui um slide onde vocês podem olhar a rainha, o rei e dois peões. E olha como o movimento da rainha fica um pouco limitado. Ela está lá no cantinho. Lembra que você falou disso, professor André? Aham. Veja quantas casas essa rainha pode andar. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e contarem. Quantas casas essa rainha pode andar? O professor Anderson e o professor André também. Vão contando aí que eu vou perguntar para vocês. Já deu tempo de contar, né? E aí, professor Anderson, quantas casas essa rainha pode andar? Se ela for andar na diagonal, duas casas. Duas casas. Ela tem ali duas casas para ir. Mas ela não pode pegar o peão, né? Exato. Então, uma casinha. Uma casa. Isso. Eu pensei na expectativa dela fazer a captura do peão. Perfeito. Mas já que é da mesma cor ali, então ela só pode andar apenas uma casa. Apenas uma casa. Perfeito. E mais alguma direção, professor André? Ela pode andar ali na... Para o lado. Para o lado. Mais três casas, né? Perfeito. Porque ela também não pode capturar. Ela não pode capturar por ser... Por ser a peça da mesma cor, né? Por ser a mesma cor. Perfeito. Totalizando quatro casas. Quatro casas. Então, olha a diferença. Uma rainha que está no canto para uma rainha que está no centro. Ah, professor, mas você colocou mais peças. Sim. Mas essa diferença vai acontecer do mesmo jeito. Porque, lembra que nós falamos do tabuleiro que ele é uma montanha. Então, lá em cima, ela vai conseguir olhar todo o tabuleiro que está embaixo. Eu coloquei também um truque. Caso a gente esqueça como a rainha se mexe, eu posso pensar num asterisco. Se você olhar ali o asterisco, ó, faltou só a fileira, né? Então, ela anda também de lado, que faltou ali no nosso asterisco. Mas o truque é esse. Que você pode usar para lembrar. Perfeito? Dúvidas sobre o movimento da rainha, professores? Acho que até o momento não. Até o momento não? O problema é quando começarem as perguntas. Ah, quando começarem as perguntas. Aí começam a surgir as dúvidas, né? Então, eu vou começar já com o desafio. O desafio de hoje, eu confesso que ele não é fácil. Não é fácil. E eu não vou dar resposta nessa aula. Vou deixar vocês pensando. Você aí de casa vai ficar pensando. Os professores aqui vão ver se vão conseguir pensar também. O desafio que eu vou colocar, tá na tela. É o desafio das oito damas. Ou o desafio das oito rainhas. O que é esse desafio? Você tem que colocar oito damas no tabuleiro. De maneira que uma dama não ameace a outra. Como assim? Eu vou tentar distribuir as damas no tabuleiro. E uma não pode ameaçar a outra. Mas um jogo de xadrez não tem oito damas num saquinho de xadrez, não é verdade? Mesmo se a gente quiser fazer em casa, a gente não vai fazer oito damas. Por isso a gente pode substituir. Posso pegar tampinha de garrafa, lacre de latinha. Qualquer coisa que isso signifique ou que represente uma rainha ali naquele momento. Se você já tem um jogo de xadrez na sua casa, pode pegar oito peões. Não interessa a cor que eles sejam. O importante é você imaginar que eles são rainhas. E aí eu vou distribuir essas rainhas no tabuleiro. Vou dar um exemplo. Olha na tela ali. Eu coloquei três rainhas pra começar. Pra ajudar vocês ali. Não precisa começar desse jeito. Vocês podem começar de várias maneiras. Eu coloquei três rainhas ali pra dar o exemplo. Olha, nenhuma rainha tá ameaçada. Se vocês olharem a primeira rainha lá do cantinho esquerdo que tá na casinha escura, ela não tá ameaçando nenhuma das outras duas rainhas. Nem a rainha que tá no meio. Nem a dama que tá mais embaixo. Elas não estão se ameaçando. Coloquei três. Aí o objetivo é colocar oito. E esse desafio eu vou deixar um tempo pra vocês tentarem fazer em casa. porque ele é bem difícil mesmo. Mas eu acho que vocês conseguem. É um desafio e tanto, né, professor? Um desafio e tanto. Um desafio e tanto. Olhando o tabuleiro ali, professor, até a quinta rainha eu consigo rapidamente. Olha lá, professor. Emerson já tá aqui, ó, calculando. Até chegar a oitava, aí vai ficando bem mais difícil. Vou dar uma dica. Boa. Se você colocou sete rainhas e a oitava não encaixa, desmancha e começa de novo. Porque é a melhor maneira. Porque se você coloca sete e aí você tenta encaixar a oitava, não encaixa, você começa a mexer aqui, mexer aqui, mexer aqui, você perde todo o seu plano. Então, desmancha e começa de novo. Esse é o desafio. Então, fica o desafio aí pra vocês colocarem oito rainhas nas sessenta e quatro casas sem que uma rainha encontre a outra. Vamos lá. 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 Então fica esse desafio aí. Semana que vem eu prometo que eu trago um exemplo de como termina esse jogo. mas vocês têm aí em torno de umas oito possibilidades diferentes para conseguir. Então pode ser que o exemplo que eu vou trazer na próxima aula seja diferente do que você conseguiu. Mas isso não quer dizer que esteja errado. Então fica o desafio para os professores também. Vou cobrar deles aqui para ver se eles conseguiram. Oito. Oito possibilidades. Oito. A gente conversa. Pode fazer uma só. A gente vai dar conta, né? Pode fazer uma só. Perfeito. Então agora nós vamos entrar em outro assunto. Porque a movimentação da dama é fácil. Ela se movimenta para todas as direções. Anda quantas casas for permitido ali. Porque ela não pode saltar. Não pode capturar a peça da mesma cor. Então é fácil a movimentação. Eu trouxe um outro assunto. Que começa o cheque. Podem ver na tela. O cheque. Cheque e o cheque de xadrez é com x mesmo. Eu não escrevi errado. O cheque de xadrez ele é com x. E o cheque é quando o rei está sendo ameaçado. Quando o rei está ameaçado. Se vocês olharem no tabuleiro ali. Eu coloquei um tabuleiro bonitinho. E aí fui colocando as peças. Coloquei um rei branco. Um rei preto. Longe ó. Uma casinha assim é onde pode. E aí coloquei uma rainha branca lá em cima. Agora com o que nós aprendemos até agora. Professor André. Esse rei preto. Ele está em xeque? O rei preto está em xeque. Porque a dama branca está ameaçando ele ali, né? Perfeito. Então olha. Eu fiz uma flechinha ali para ajudar. E mostra ó. O movimento então da dama branca. Ela está ameaçando o rei preto. Ela está dando xeque. O que acontece? Só olhando esse diagrama. Eu consigo saber de quem é a vez de jogar. Eu consigo saber de quem é a vez de jogar. Só olhando esse tabuleiro. E sabe por que eu consigo isso? Porque lembra da regra que eu falei? Que um rei nunca pode terminar o seu movimento em xeque? Então quer dizer que o lance é das peças pretas agora. Elas têm que tirar o rei de xeque. É obrigação delas, né? Tirar esse rei de xeque. Mas como que eu vou tirar esse rei de xeque? Então eu tenho três alternativas. Posso fazer isso de três maneiras. E agora eu vou responder a sua pergunta, professor André. Agora sim. Agora sim eu vou responder a sua pergunta. Então olhem ali na tela. Acompanhem comigo. Quando o rei está em xeque. Ou quando ele está ameaçado. Eu tenho três alternativas para tirar esse rei de xeque. Eu posso fugir. Eu posso bloquear. Ou eu posso capturar. Vocês conseguem imaginar o que seria isso? Porque o fugir é peça fácil, né? Só corro com o rei. O capturar também. Vou capturar a peça que está me dando o xeque. A que é mais difícil ali é o bloquear. O bloquear é um pouco mais difícil. Porque às vezes eu tento bloquear a peça. E não é isso. Eu tenho que bloquear o xeque. Como assim bloquear o xeque? Se eu estou tomando um xeque de frente. Eu tenho que tentar bloquear pela frente. Se eu estou tomando um xeque em diagonal. Eu não posso colocar uma peça na frente do meu rei. Não vai adiantar. Eu tenho que colocar uma peça para cobrir o xeque na diagonal. Então o bloquear é um pouco mais difícil. Eu coloquei um exemplo de cada ali. Para não ter essa confusão. Mas o mais importante aqui é saber o que é xeque. Xeque é quando o rei está ameaçado. Eu não posso fazer outra jogada a não ser uma dessas três alternativas. Fugir, bloquear ou capturar. Perfeito? Entendidos, professores? Entendido. Estão me acompanhando? Sim, estamos acompanhando o raciocínio aí. Vocês são ótimos. Então eu tenho que fazer uma dessas três coisas obrigatoriamente. Vou frisar, vou repetir. Porque é a parte mais importante. Se eu não entender isso, eu não consigo jogar o xadrez. Eu não vou conseguir entender o restante do jogo. Porque não faz sentido. Eu preciso saber que o xeque é um pré-jeito de ganhar. Digamos assim. Eu vou ganhar quando der xeque mate. Mas para ser xeque mate, eu preciso da xeque. Então entender o que é xeque é super importante. Vou mostrar a tela aqui. Vou voltar ali na tela. E vou mostrar de novo o xeque. Então a dama branca está atacando o rei preto. Então esse rei está em xeque. Ok? Passando para os próximos então. Eu separei três telas diferentes. Então se vocês olharem essa primeira aqui. De novo eu repito ali que o xeque para sair de xeque o rei pode fugir. Vamos olhar. Olhando para essa mesma. É o mesmo diagrama do anterior. O que esse rei pode fazer? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quantas casas esse rei tem para fugir? Vamos ver se vocês vão lembrar de todas as regras. Quantas casas esse rei pode fugir? Vamos contando aí. Vou colocar primeiro umas flechinhas. Vou ajudar. Onde ele não pode ir? Ele não pode ir na diagonal. Por que ele não pode ir na diagonal, professor? Vai ficar próximo do outro rei. Perfeito. Ele não pode ir na diagonal porque ele vai ficar perto do outro rei. Isso é errado. Não pode acontecer. Ele também não pode ir para cima. Por que ele não pode ir para cima? Vai continuar em xeque. Vai continuar em xeque. Não fez diferença. A rainha vai continuar dando xeque. Ele também não pode ir para trás. Pelo mesmo motivo, né? Porque ele vai continuar em xeque. Então, nenhuma dessas três casas ele pode ir. Sobraram outras quatro opções para ir. Então, ele pode ir para a esquerda porque ele não vai ficar nem ameaçado pela rainha, nem perto do rei. Ele pode ir na diagonal para baixo, para a esquerda, que ele também não vai ficar ameaçado pela rainha e nem perto do rei. Pode ir para a outra diagonal para baixo, mesma coisa. E na outra diagonal para cima, que ele também não fica ameaçado. Então, olha, das sete casas que o rei poderia ir, né? Se movimentando normal, ele não pode ir em três e ele pode ir em quatro casas. Aí, vocês podem me fazer uma pergunta assim, por exemplo. Eu fugi para a diagonal para cima ali. Aí, a rainha do meu adversário foi lá e me deu xeque de novo. Opa! Sem problema algum. Porque eu já passei o movimento. O que eu não posso é agora, quando eu estou em xeque, fazer outra coisa. Eu tenho que tirar o rei de xeque. Sou obrigado a tirar o rei de xeque. Para isso, como nós estamos dando o exemplo do fugir, eu posso fugir para quatro casas diferentes. Perfeito? Perfeito. Fugir, ok. Fugir, ok. Fugir, ok. Dá para fugir. Tenho que cuidar para onde eu posso fugir, né? Tenho que ir. O que acontece? Vamos pensar no cheque. É como se eu fosse ferir uma regra de qualquer esporte. Por exemplo, eu estou jogando futebol e eu não sou goleiro. Eu posso pegar a bola na mão? Não posso. Quando eu pego a bola na mão, o jogo para. Não é verdade? A mesma coisa acontece no xadrez. Quando eu descumpro alguma regra, o jogo tem que parar e voltar para a proposição anterior. Mesma coisa. De novo, vou usar o futebol que é mais fácil até para a gente entender. Peguei a bola na mão, o jogo não vai continuar. O juiz vai parar, vai colocar a bola ali no chão e aí vamos começar. No xadrez a mesma coisa. Dei cheque em você. Professor Emerson não tirou o hate check e fez outra coisa? Eu paro o jogo, volto para a posição e o professor tem que tirar o hate check. Ok? Só para frisar isso. Sempre eu tenho que tirar o hate check. Eu não posso continuar jogando errado. Então, sempre que o meu amigo joga errado, que o meu adversário joga errado, eu paro, volto à posição e continuo jogando certo. Como eu disse lá na primeira aula, o xadrez é um jogo de cavaleiros. Então, eu não preciso estar com o árbitro atando ou arbitrando, cuidando daquele meu jogo. Se eu estou jogando em casa, por exemplo, com alguém da minha família, eu não preciso ligar para o árbitro para ele ver o que está acontecendo. Eu mesmo vou regular, vou voltar e vou entender isso. Feito? Continuamos então. Foi o fugir. Depois do fugir tem o bloquear. Coloquei de novo o mesmo exemplo ali para nós vermos as possibilidades que esse exemplo nos dá. Então, eu estou de novo em cheque. A rainha branca está de novo ameaçando meu rei. Só que agora eu não quero fugir. Eu quero bloquear. O que eu vou bloquear? Vou bloquear a peça ou vou bloquear o cheque? Bloquear o cheque. Bloquear o cheque. Bloquear o cheque. Perfeito. E esse exemplo eu deixei fácil, né? Só tem um jeito de bloquear o cheque. Como é que eu vou bloquear esse cheque? Como você vai bloquear, você vai ter que mexer a dama, né? E como você tem que bloquear o cheque, você vai mexer a dama na diagonal para cima e para a esquerda, né? Para cima e para a esquerda. Perfeito. Vou pôr uma flechinha ali para ajudar você, professor André. Ah, muito obrigado. Ah, perfeito. Olha que interessante. O professor André até comentou. Se eu vou bloquear, eu não posso bloquear com o reino. Eu vou ter que bloquear com outra peça. Nesse caso, eu só tenho a rainha. Se eu tivesse outras peças, e nós vamos compondo, nós vamos colocando peças aos poucos. Se eu tivesse outra peça, eu podia colocar outra peça na frente, né? Na frente do cheque. Lembrando, sempre bloqueia o cheque. Esse exemplo é fácil. Deu para bloquear ali? Tranquilo, né? Perfeito. Depois do bloquear, nós temos o capturar. Opa, minhas peças aparecendo ali. Aí, agora apareceu o tabuleiro. Eu tenho o capturar. Olha que interessante. Esse exemplo é parecido com o que nós estávamos trabalhando. Os reis estão no mesmo lugar ali, mas a rainha branca está em outra casa. A rainha branca está dando cheque no rei preto. Concorda comigo? Sim. Sim, está dando cheque, né? Ela está ameaçando ali o rei preto na diagonal. Esse rei preto pode capturar a rainha branca? O que vocês acham? Pode? Sim. Sim. Por que ele pode capturar? Porque se ele capturar a dama branca, ele além de sair do cheque, ele não está sendo ameaçado por nenhuma outra peça, né? Perfeito. Isso mesmo. Então, o rei, lembra que está lá nas regrenhas do rei que a gente retomou hoje, que o rei pode capturar qualquer peça, menos o outro rei, porque ele não chega um perto, qualquer peça, desde que ele não fique em cheque. Aqui nesse exemplo foi um prêmio, porque além de capturar uma peça, ele ainda saiu de cheque. Então, sempre que eu tiver essa possibilidade, perfeito. Eu capturo e saio de cheque. Mas, para as próximas aulas, eu vou trazer outros exemplos para vocês, quando ele não vai poder capturar, que ele está sendo protegido. Mas, vamos com calma, que aí nós conseguimos alcançar tudo que nós precisamos. O próximo exemplo que eu vou colocar na tela ali para vocês é uma diferença. Então, vamos só recapitular até agora. Nós aprendemos do cheque. Cheque é quando o rei está ameaçado. Para sair de cheque, o rei pode fugir, bloquear ou capturar. Somente essas três possibilidades. Somente essas três possibilidades. Ah, eu posso mexer outra peça e depois tirar o rei de cheque? Não posso. Tem um movimento especial, quem já sabe algumas coisas do jogo, vai dizer assim, ah, eu posso fazer o rock para tirar o rei de cheque? Não pode. Está escrito na regra que são só essas três possibilidades. Aí, pode ser uma outra pergunta que você de casa tenha. Mas, eu não tenho para onde mexer o meu rei. Eu só posso bloquear, por exemplo, com a minha rainha. Mas, eu vou perder a minha rainha. E aí? Vou perder a minha rainha. Vou perder a minha rainha. Eu não tenho essa opção. Lembra que eu falei? O único momento no jogo de xadrez que nós somos obrigados a fazer alguma coisa é no cheque. Onde eu vou ter que tirar o rei de cheque de qualquer maneira. Então, se você tiver em cheque e só puder proteger com a sua rainha e vai perder a sua rainha... A rainha é a mais poderosa, mas não a mais importante. Perfeito, professor Emerson. É exatamente isso. Ela é mais poderosa, mas ela não é a mais importante. Vocês sabiam que, antigamente, falava-se quando ameaçava a rainha, de tão poderosa que ela é, dizia-se Gardê, que era uma ameaça à rainha. Agora, nós já não temos mais essa obrigatoriedade de falar. Às vezes, por conveniência, alguns jogadores mais antigos falam ainda, Gardê, estou ameaçando a sua rainha. Digamos que é uma gentileza. Hoje, a gente sabe que não é muito legal, né? Porque se eu conto para você que eu estou ameaçando a sua rainha, você vai poder fugir com a sua rainha, né? Mas alguns jogadores ainda fazem essa gentileza e falam Gardê, que é quando a sua rainha estava ameaçada. Então, eles falavam... Os verdadeiros cavalheiros. É, os verdadeiros cavalheiros, porque não queriam que o jogo terminasse rápido. Então, eles falavam isso para ajudar, né? Então, mostra o poder da rainha. E a rainha é uma peça relativamente nova no jogo de xadrez. Porque, antes, ela não existia. Não existia a rainha. Quando nós falamos lá no começo, quando eu vou contar uma história de xadrez, o primeiro jogo que nós tivemos foi o chaturanga, antes de virar xadrez. E a rainha não existia. O xadrez, ele acompanha a história da humanidade. E mostra o poder. Hoje, as mulheres são muito importantes na nossa sociedade. Por isso que a rainha está no jogo de xadrez. Ela mostra todo o poder que a mulher tem na sociedade e é representada no jogo de xadrez. Como a peça mais poderosa aí do jogo de xadrez. Pois bem. Tirando essa curiosidade, falamos de novo do cheque. Lembramos ali. E agora eu tenho uma outra palavra nova. Cheque mate. O que seria isso? O que seria o cheque mate? É um adendo ali, né? Eu tenho o cheque, mas agora eu tenho uma evolução dele. Cheque mate. Cheque mate é o único jeito de eu conseguir vencer uma partida de xadrez aqui, em modos normais. Depois eu vou explicar que existem outras maneiras. Quando eu estou em um torneio, quando eu estou em um campeonato. Mas quando eu estou jogando uma partida amistosa, por exemplo, o único jeito de eu vencer um jogo de xadrez é dando cheque mate. Então, se eu pegasse um tabuleiro e nós fôssemos começar a jogar aqui, só vencia quem der esse cheque mate. Isso é super importante. Porque às vezes nós estamos jogando e aí para o jogo por algum motivo, porque alguém diz assim, ah, então não dá tempo da gente terminar. Eu ganhei porque eu capturei mais peças. Isso não existe no jogo de xadrez. No jogo de xadrez só existe cheque mate. Então, para vencer, precisa dar o cheque mate. Nas próximas aulas eu vou falar sobre o relógio de xadrez, vou falar sobre algumas regrinhas de torneio, e aí vocês vão ver que tem outras maneiras. Mas, a princípio, só dando cheque mate. E o que seria esse cheque mate? O cheque mate é uma evolução do cheque. O cheque mate é quando o rei está ameaçado, mas ele não tem saída. Então, o rei está em cheque, mas ele não tem saída. Eu não consigo nem fugir, nem bloquear e nem capturar. Aí o meu rei está em cheque mate. Vamos lembrar que é sempre uma vez de cada no jogo de xadrez, não é verdade? Sempre uma vez de cada. O jogo sempre acaba quando um de nós não pode mais mexer. E o cheque mate reflete exatamente isso. O que acontece? Eu estou ameaçando e você não pode se movimentar. Então, isso acaba o jogo. Então, isso é cheque mate. Vou dar o exemplo. Olhem no telão, na tela, né? O cheque mate ali que eu coloquei das brancas dando cheque mate nas pretas. Quero que vocês observem primeiro, aí eu já comento sobre ele. Primeira coisa que eu tenho que observar é Será que o rei está em cheque? Vou fazer uma pergunta difícil. Difícil. Professor Erso, o rei branco está em cheque? O rei branco, não. Não tem ninguém ameaçando ele, né? Não. Nem poderia entrar em cheque, não é verdade, professor Emerson? Porque as pretas só tem o rei. Então, não poderia dar cheque. Professor André, o rei preto está em cheque? O rei preto está em cheque. O rei preto está em cheque. Quem está dando cheque nesse rei? A dama branca. A dama branca. A dama branca está dando cheque nesse rei. Ela está ameaçando. Lembra que a dama anda em qualquer direção. Será que esse rei consegue escapar? Ele consegue fugir? Não. Vamos pensar aí se esse rei consegue fugir. Se ele for para A7, ele está infringindo a regra e está ficando próximo do outro rei. Não pode. Ele não pode. Se ele andar na diagonal, ele continua infringindo a regra, porque ele só anda uma casa por vez e ele vai continuar estando próximo do rei branco. E se ele andar na B8, ele continua em cheque pela dama, né? Continua em cheque pela dama. E se eu tivesse outra peça preta? Será que seria cheque mate do mesmo jeito? Depende da peça preta que você colocar ali no tabuleiro. Se eu colocar um peãozinho, André, bem longe, que ele não possa bloquear e nem capturar a rainha branca, ainda assim vai ser cheque mate? Ainda assim vai ser cheque mate. Vai. Porque lembra o que eu falei. Cheque é o único movimento que é obrigado no jogo de xadrez a atirar. Se eu estou em cheque e eu não posso sair, acabou o jogo. Não interessa se eu tenho só uma peça ou se eu ainda tenho todas as minhas peças. Claro, com todas as minhas peças é mais difícil de eu tomar o cheque mate. Mas eu posso tomar o cheque mate. Agora, eu não posso infringir a regra. O rei tem cheque, não tem saída, cheque mate. Ok? Eu coloquei ali algumas flechinhas para ajudar o que o professor André falou. Eu queria só deixar ele falar primeiro para depois eu pôr as flechinhas. Eu coloquei então as flechinhas ali que mostram que o rei não pode ir para nenhuma das casas. Coloquei as flechinhas vermelhas ali para demonstrar que o rei continua ameaçado. Nesse caso, o jogo acabou e venceram as peças brancas. Quem que fez o movimento anterior a esse cheque mate? Alguém de vocês se arrisca a me dizer? Se foram as brancas que jogaram, foram as pretas? Foram as brancas, né? Por que foram as brancas, professor André? Foram as brancas porque pela regra só pode partir para a próxima jogada quando o rei não está em cheque. Perfeito. Então, não tinha como as peças pretas terem jogado, porque elas não saíram de cheque. Elas continuaram em cheque, isso não existe. Então, elas não podiam ter jogado. Então, agora é a vez das pretas. A vez das pretas. Mas elas não podem jogar. Acabou o jogo. Cheque mate. Não tem cheque mate. Não tem cheque mate. Exatamente. E aí vale a regra do rei. Olha, por que eu não capturo o rei de xadrez? Porque a vez é das brancas. As brancas podem jogar duas vezes seguidas? Não. Ninguém pode jogar. Então, quando eu tomo cheque mate, eu vou ficar parado. Porque eu não tenho como continuar o jogo de xadrez. Vou dar mais um exemplo de cheque mate. Opa. Aqui. Bolinha ali de novo. Agora eu dei o cheque mate com as pretas. Tá o rei preto cuidando da rainha branca. Como que ele tá cuidando da rainha branca? O rei preto, ele não pode capturar a rainha preta. O rei branco, desculpa. Não pode capturar a rainha preta. Porque senão ele vai infringir a regra que um rei não chega perto de outro. Ele vai infringir essa regra. Pois bem. Então, as brancas estão em cheque. Elas não podem capturar a rainha. Elas não podem bloquear, porque a peça tá grudada nela. Não tem como bloquear. E vamos tentar fugir. Pro lado, elas não podem. Porque a rainha não deixa. Na diagonal, elas também não podem. Porque nem a rainha deixa e nem um rei chega perto do outro. Fácil esse, hein? Aqui, o rei branco está em cheque mate. Opa. Aqui, o rei branco está em cheque mate. Ok? Esse cheque mate é muito famoso. Esse cheque mate é muito famoso. Ele tem nome? Ele tem até o nome. Ele é o cheque mate mais romântico do xadrez. Uau. É. Ele é o cheque mate do beijo da morte. Olha que romântico isso. Nossa. Muito romântico. Muito romântico. Beijo da morte. Beijo da morte. E esse cheque mate será o primeiro cheque mate que nós vamos aprender nas próximas aulas. Nas próximas aulas, então, o desafio vai ser como eu vou conseguir dar esse cheque mate. Que ele não é fácil. Mas se nós seguirmos as regrinhas que nós vamos passar aqui, que vocês vão me ajudar e já venham preparados. Que vocês vão pôr a mão na massa. Vamos estudar bastante, né, professor? Vão pôr a mão na massa. Vão pôr a mão no tabuleiro aqui. Porque vocês vão precisar movimentar essas peças. E eu vou ensinar a como dar esse cheque mate. Hoje vai ficar só na tela essa imagem. Para que vocês possam imaginar como é que esse rei chegou lá. Porque esse rei, ele pode ser bonzinho. Dizer, ah, eu vou indo para o cantinho. Ou ele pode ser um rei mais difícil. Epa, eu não vou para o canto, não. Como é que nós vamos conseguir dar esse cheque mate? Mas esse é assunto para a próxima aula. Não vamos nos antecipar. Por último, eu fiz um jogo. Mais um jogo. Eu adoro jogos. Vocês viram que eu adoro jogos. E eu faço jogos e não conto para o professor André e o professor Ernst. Então, eles têm que, na hora mesmo, descobrir. Não vai ter jeito. O meu jogo é assim, ó. Se é cheque ou se é cheque mate. Então, eu coloquei o primeiro ali. Vou deixar um tempinho para vocês pensarem. O pessoal de casa pensar. E os professores aqui pensarem. E eles vão dizer se é cheque ou se é cheque mate. Fui bonzinho. Coloquei só. Só três peças. Quem quer começar? Professor Ernst ou professor André? E aí, professor Ernst? Cheque. Cheque. Professor André? Eu acho que é só cheque também. Acha que é só cheque. Porque eu estou vendo ali possibilidades do rei branco fugir, né? Exatamente. É só cheque porque o rei branco pode fugir. Ele pode tanto ir para as casas de cima, quanto na casa da diagonal branca para baixo. Ou na casa de baixo. Na casinha preta ali de baixo. Na B6. Ele tem várias possibilidades de fugir. Não podia bloquear. Não podia capturar. Mas ele podia fugir. Me livrei do cheque mate. Então, é só cheque. Perfeito. Exercício dois. Mexi uma peça só. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Se é cheque ou se é cheque mate. E aí, professores? Professor Emerson, se arrisca. Estou vendo as possibilidades. Estou vendo as possibilidades. Estou vendo as possibilidades. Estou vendo as possibilidades. Professor Emerson. Você já respondeu. Se tem possibilidade. É só cheque. Cheque. Perfeito. Porque de novo. O rei tem casinhas. Agora ficou mais difícil. Agora o rei tem menos casas para poder ir. Mas ele ainda tem algumas casas. E agora? Terceiro exemplo nosso. Cheque ou cheque mate? Cheque mate. Cheque mate. O professor Emerson está respondendo todos. Você está perdendo. Está perdendo. Cheque mate. Por que é cheque mate? Porque a rainha preta está ameaçando o rei branco. Primeira coisa para ser cheque mate tem que estar em cheque. O rei não pode se movimentar. Ele não pode capturar a rainha porque ele vai infringir a regra. Vai ficar rei perto de rei. Não pode ir na diagonal branca porque vai ficar perto do outro rei. Não pode ir na outra diagonal branca porque vai ficar perto do outro rei. Nem para cima nem para baixo porque a rainha dá cheque. Então, cheque mate. Olha a diferença do anterior para esse de agora. Repararam na posição dos reis? Para tomar cheque mate eu preciso estar no cantinho. Eu preciso estar no fim da linha do tabuleiro. Porque senão eu consigo fugir em diagonal. Olha o exemplo anterior. Eu sempre tenho a diagonal. Quando eu estou no canto eu não tenho a diagonal. E isso vai nos ajudar na próxima aula para a gente poder começar. E o último dia, o penúltimo. Vou ter dois assim que vai dar tempo de a gente terminar. Cheque ou cheque mate? Cheque mate. Cheque mate. Professor André? Cheque mate. Perfeito. De novo a rainha ameaça lá em cima e o rei branco não pode para nenhumas casas do lado porque o rei preto ajuda. É um trabalho em equipe. Sozinha a peça não consegue dar cheque mate. Ela vai precisar de um amigo. Conferido então aqui. Relembrando. O cheque mate. Quando o rei está ameaçado e ele não tem saída. No cheque o rei... Quando o cheque mate o rei não pode fugir, bloquear e nem capturar. E a última coisa para encerrar a nossa aula de hoje. Esse aqui ó. O rei branco está em cheque. Tem alguém ameaçando o rei branco? Não. Não tem. Mas o rei branco pode se movimentar? Também não. Também não. Senão ele vai ficar em cheque. Em cheque ameaçado. O que será que é isso? O que será que é isso? Resposta? Só na próxima aula. Muito bem pessoal. Então nós agradecemos aqui a presença do professor Zampiak. Que trouxe essa didática espetacular. Vocês puderam observar que eu fui conseguindo responder justamente porque essa questão dele é muito boa né. Então nós esperamos vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.